E aí rapaziada, belezinha? Nossa, faz tanto tempo que eu não gravo vídeo que eu não sei nem como começa, né? Uma semana que eu não gravo vídeo, só isso. E fala aí rapaziada, eu sou o Tio e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu quero reagir com vocês aqui aos estádios da Liga Noss 2021 barra 2022. Não é a primeira vez que eu vou estar vendo os estádios aqui de Portugal, porém eu só faço esses vídeos no começo das temporadas, tá? Porque como sobe time e desce time, sempre muda alguns estádios ali do campeonato, né? Então eu sempre gosto de fazer esse vídeo quando começa o campeonato, pra mim ver como que vai ser, qual... Ai meu Deus do céu, não sei nem falar. Pra mim ver os estádios que vão estar participando aí do campeonato, né? Da Liga Noss. Também como faz muito tempo que eu não gravo, cara, eu nem vou lembrar de quase nenhum. Pra ser sincero, eu não vou lembrar de quase nenhum. Então vocês vão falar assim, meu Deus do Tio, você viu esse estádio naquele vídeo do ano passado, mas eu não lembro. Então é isso, não esquece rapaziada, se inscreve no canal se eu não for inscrito, me segue nas redes sociais, meu Instagram tá na descrição. E também se você puder, cara, por favor, vire membro aí do canal, é o botãozinho azul do lado de inscrever-se, vai ajudar demais o canal. O canal tem um membro só, então se você puder e quiser, claro, vire membro aí que vai ajudar muito o canal, beleza? E também rapaziada, eu faço live direto lá na Twitch, então me segue na Twitch, é twitch.tv barra tixyt, né? Que é o YouTube. Então segue lá que eu faço live direto lá à noite, tá? Então dá uma olhada lá. E é isso rapaziada, vamos deixar de enrolação. Então eu separei um vídeozinho que eu achei aqui, que se chama Portugal Primeira Liga Estadions 2021-2022, né? Do Futebol Talk, que é o nome do canal. O link do canal vai estar na descrição, todos os créditos a ele. Tem uma musiquinha rolando aí no vídeo, mas eu vou trocar a música pra não ter problema nenhum, né? Não vai saber, né? O vídeozinho tem três minutos, eu acho que vai mostrar todos os estádios, caso fique algum estádio de fora, ou mostre algum estádio errado. Rapaziada, me desculpa de verdade, mas aparentemente esse vídeo aqui não parece estar errado. E eu não tenho como eu saber, porque eu não conheço todos os estádios, né? Mas vamos confiar no vídeo. Ele tá falando aqui, ó. Passamos por todos os estádios da Primeira Liga para a temporada 2021-2022. Estaremos mostrando a vocês, todos os times, quem joga, onde e qual capacidade do estádio. Então, assim, ele vai mostrar além do estádio, a capacidade e onde que é o estádio. Acho que ele vai mostrar o time, né? Vai mostrar o time também. Então é bom pra mim conhecer melhor e é bom que vocês gostem de ver a reação. Então todo mundo vai sair feliz aqui. Bom, eu vou colocar o fone, mesmo sabendo que eu não vou ouvir nada do vídeo, só pra me parecer mais um gamer. É nóis, gamer. Então vamos lá, então, rapaziada. 3, 2, 1 e go. Dessa vez eu vou tentar deixar a minha tela pequenininha aí. Eu acho que fica melhor pra reagir. Primeira Liga, estádio 21-22. Eita. Arouca, estádio municipal de Arouca. Cabe 5 mil pessoas. É, o estádio é ajeitadinho, só a grama ali que tá meio, né? O estádio tá bonito. Belenense Sede, estádio nacional. 37 mil? Ah, já cabe bastante gente aí. É do Belenense Sede. Olha, aí já cabe bastante gente. Ó, estádio da Luz, do Benfica, né? Cabe 64 mil. Acho que é o maior estádio hoje em Portugal. Acho que é o estádio da Luz, né? Se eu não me engano. Cara, é lindo demais esse estádio. Meu Jesus. Boa Vista, estádio. Estádio da Bessa, né? Do Boa Vista. 28 mil. Cara, eu acho esse estádio muito bonito. Ele é quadradinho assim, né? Parece um estádio compacto, sabe? Mas acho muito bonito. Estádio do Braga, né? Estádio municipal do Braga. Cabe 30 mil pessoas. Cara, é o estádio mais diferente de Portugal, cara. É estranho, mas é bonito, sabe? É diferente demais, mano. Fica dentro de uma pedreira. Cara, é muito da hora. Estoril, né? Estádio Antônio Coimbra da Mota. Cabe 8 mil pessoas do Estoril. Estádio simplesinho, mas bem arrumadinho, né? Isso que importa. Famalicão. Estádio municipal 22 de junho. Cabe 5.300. Estádio Famalicão pequenininho também, velho. Bonitinho. Gil Vicente. É o estádio Cidade de Barcelos. Cabe 12.500 pessoas. É um pouquinho maior. É, cara. Estádio pequenininho, mas é bem ajeitado. Acho que isso importa. A grama está bem bonita, hein? O do Marítimo. O estádio do Marítimo mesmo. Acho que já é um estádio mais bem organizadinho, mais construído, né? Tem arquibancada nele todo. Quer dizer, cobertura na arquibancada toda. Moreirense. Moreirense. Parque dos Jogos Comandador Joaquim de Almeida Freitas. Meu Deus. Grande demais. 6 mil pessoas. Porém, está bonitinho o estádio, hein? Tem até um camarotezinho ali no canto, ó. Vai, mexe. Passos de Ferreiro. Estádio do Capital do Móvel. 9 mil pessoas. Tá, tá. Tá ajeitado. Tá da hora. Eu vou dar um pausa aqui rapidão, galera. Parei em 2 minutos e 26. Bom. Até o momento, rapaziada. Eu acho que um ou dois estádios ali que é mais... Eu percebi que a maioria dos estádios em Portugal são pequenos, né? Eu acho que... Vamos lá. Tem uns 8, 7 estádios grandes, assim. Acho que até menos se eu considerar uns 25, 30 mil pra mais, né? Acho que deve ter uns 5 estádios, assim. A maioria é pequeno, mas eu acho muito bonitinho que são os estádios pequenos, mas é muito bem... Tipo assim, é muito organizado, é muito bem feito, sabe? É limpo o estádio. Eu não sei, assim, pessoalmente. Eu não sei se nas fotos estão assim, mas pessoalmente está acabado o estádio. Eu não sei. Mas até o momento, todos os estádios que estão aparecendo, apesar de ser pequeno, cara, são bem ajeitados, sabe? É bonito o estádio. É bem feito, é pequenininho, mas é aconchegante, né? É assim que eu quero dizer. Eu acho que vocês estão entendendo, né? Porque aqui na minha cidade tem um estádio do time aqui mesmo, que eu acho que cabe uns 14, 15 mil. Mas é um estádio bem... Assim, por fora está bem pintado, mas por dentro não está aquela coisa, sabe? Eu não sei como... Tipo assim, parece que não cuidam muito do estádio. Apesar de não ser um estádio... Se você considerar, comparar com os estádios de Portugal, é um estádio grande, né? 14 mil, 15 mil pessoas ali, já é um estádio grande. Porém, cara, já não é muito bem cuidado. Eu acho muito chato isso, porque... Não é porque é um estádio pequeno que não pode ser bonito o estádio, sabe? Então, assim, apesar dos estádios serem pequenos, parece ser bem bonito os estádios, cara. Vai ser muito da hora. E eu nunca fui num estádio grande, grande, sabe? Eu já fui no da cidade que eu falei que tem 14 mil, mas eu nunca fui num... Nossa! Então, quando eu vejo esses estádios grandes, tipo, do Benfica, vai aparecer o estádio do Dragão também. Ou do Sporting lá. Cara, eu acho muito foda. Nossa, eu fico... Meu Deus, que coisa linda. Então, vamos continuar. A gente está vendo o do Portimonense, que é o estádio municipal do Portimon. Cabe 6 mil pessoas. 3, 2, 1 e gol. Olha a grama! Ó, vai! Os caras cor estão diferentes, ficou bonito. Ó, o estádio do Dragão cabe 50 mil pessoas do Porto, né? Cara, lindo demais por fora, olha isso. Meu senhor, por dentro também, né? Por dentro é igual por fora, lindo. Imagina na arquibancada, você é doido. Santa Clara, o estádio de São Miguel, 13 mil pessoas, já é um pouquinho maior, ó. É simples, daí já é bem mais simples, né? É só um negócio redondo ali, só uma arquibancada redonda. Ó, Sporting, né? O estádio José Alvalade, 5 mil pessoas. Eu sei que pintaram as arquibancadas, não tá mais assim, que parecendo um balneário, né? Um banheirinho. Tá mais bonito o estádio, tá tudo verde agora. Tom dela, estádio João Cardoso, 5 mil pessoas. Olha lá, ó, tá vendo? É pequenininho, mas é bonito em camarote ali. Cara, olha que... Dá vontade, deve viver o jogo ali. A grama tá até cuidada. Vitória de Guimarães. Estádio Afonso Henriques, 30 mil pessoas. Ai, já é um estádio maiorzão, né? Olha. Bonito também o estádio do Vitória, hein? Vizela. Vizela, Vizela. Estádio do FC Vizela, 6 mil pessoas. Ah, também tá parecido com o do Braga ali, né? Parece que tá dentro de uma pedreira ali, tô brincando. Mas tem umas montanhazinhas em volta. Ah, acabou? Acabou. Bom, eu acho, rapaziada. Eu acho não, eu tenho certeza. Tem uns 2, 3 times ali que eu não vi no último vídeo. Que eu não vi o estádio também. Cara, eu só achei o vídeo muito rápido, rapaziada. Não deu pra mim ver muito bem alguns estádios. Mas, bom. Um pouco deu pra ver ali o curtir. Vou deixar o like aqui. Lembrando que o link e todos os créditos do vídeo é do Futebol Talk. O link vai estar na descrição aí, os créditos a ele. Cara, rapaziada. Como eu falei, né? Que eu já dei uma... Eu já falei um pouco no meio do vídeo, mas... Apesar da maioria dos estádios de Portugal serem pequenos. Eu acho muito bonito que são, a maioria pelo menos, é bem... São estádios bem feitos, bem cuidados, né? Eu acho que essa é a palavra que eu falo. São cuidados os estádios. Não todos, mas a maioria é. E eu acho muito bonitinho aqueles estádios quadradinhos. Que é todo o carro que bancadinha, toda cobertinha, tudo bonitinho, sabe? Eu não acho muito bonito os estádios redondos. Que é aquele estádio tradicional. Só que não tem arquibancada, nem nada. É gosto meu. Não tô falando que o estádio... É só... Eu acho de beleza, sabe? Aí uma coisa que não tava atualizada ali no vídeo. O José Alvalade, o estádio do Sporting. Eles pintaram toda a arquibancada. Eu acho que a galera que tá assistindo de Portugal já sabe disso, né? Mas... Deixando claro aqui, é pra quem não sabe. Não tá mais aquela arquibancada toda colorida. Parecendo que tem mais gente no estádio, né? Eles pintaram a arquibancada toda de verde, finalmente. Porque era feio por dentro daquela partezinha da arquibancada, né? Agora tá tudo verde, tá bonito. Ali no vídeo não tava atualizado, mas... Nessa parte eu sei. Como eu falei, rapaziada... Mano, eu tenho... Eu vejo essas fotos, ou vídeos, assim, dos estádios. Cara, me dá uma vontade gigantesca de ver, mano. Porque eu nunca... Eu nunca fui num estádio grande, grande, assim. Nunca vi um jogo grande. Não precisa nem ser um estádio tão grande, mas... Um jogo de time grande, assim. Pra ver a torcida, aquele negócio. Cara, eu já fui aqui, como eu falei, no estádio da minha cidade, que é do Marília, né? O Mac. Já foi um time... Até que brigou ali na segunda divisão, tá? Hoje em dia já tá um time mais... Acabou num... É, acabou acontecendo umas coisas ruins, erradas aí com o time. Não conseguiu mais, né? Foi acabando só decaindo aí o time, né? Mas... Eu nunca fui num... Eu queria ir... Cara, eu vejo esses bagulhos, dá uma vontade de... Sabe, viu? E ainda mais agora, né? Que tá tudo parado. Então eu achei legal trazer esse vídeo pra gente matar um pouco a cidade... A cidade... Matar um pouco a saudade dos estádios. Eu creio que ano que vem já deva voltar uma arquibancadazinha aí. Eu não sei se Portugal já voltou. Eu acho que não. Acho que quando começar a ligar nós, eu acho que eles ainda não vão voltar com torcida. Não sei. Mas eu acredito que ano que vem já deva voltar tudo certinho. Já deve começar a ter mais torcedor. Porque, cara, dá muita saudade de ver jogo. Ou de ir... Eu nunca fui, mas eu quero muito ir num estádio. Mano, aquele negócio cheio com a galera cantando. Nossa, deve ser muito da hora, mano. Muito da hora. Independente do time, deve ser muito da hora. Se um dia eu for pra Portugal, cara, eu quero ir perto de jogos. Eu quero ir perto de um clássico lá. De um derby, de um clássico, sei lá. Eu quero ir num estádio. Eu quero ver, tipo, um Porto versus Benfica. Ou um Benfica versus Sporting. Cara, eu preciso ver um jogo desse pra mim ficar, tipo... Meu Jesus. Mas é isso, rapaziada. Eu tava pensando em um dia trazer um vídeo vendo por dentro os estádios. O que vocês acham? Eu acho uma ideia bem bacana. Porque como eu faço vídeo vendo por fora, eu queria ver por dentro também. Apesar que desses vídeos assim a gente conhece mais estádios e tal. Mais times também. Mas também quero ver por dentro um pouco. Então, se vocês quiserem, eu trago uma outra parte. Um outro vídeo vendo por dentro os estádios. Que eu acho que seria bem da hora também. Porque eu sei que tem uns estádios muito bonitos por dentro. Igual o estádio do Dragão. Eu sei que é muito bonito por dentro. Mas é isso, então, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like. Se inscrever no canal se não for inscrito. E me segue nas redes sociais... Meu Deus, eu tô errando tudo hoje. Me segue nas redes sociais. E até o próximo vídeo. E... Fui! Beijão!